Logo no primeiro dia útil do governo Lula, as cinco principais estatais brasileiras perderam quase 32 bilhões de reais em valor de mercado no primeiro pregão do ano na Bolsa de Valores do Brasil. Entre as medidas que causaram esse cenário, está a determinação do presidente paralisar os processos de privatização de oito estatais. As empresas são a Trade Map, o Banco do Brasil, Eletrobras, Caixa Seguridade, BB Seguridade e Petrobras. Esta sozinha perdeu 23 bilhões de reais em valor de mercado. Os investidores não parecem muito satisfeitos, mas quem se importa com o mercado, não é mesmo, Constantino? É, quem se importa com o mercado é quem entende o mínimo de como se cria riqueza num país. E da importância do mercado de capitais para gerar renda, emprego e melhorar a vida dos mais pobres. Agora, eu quero chamar a atenção uma coisa aqui, né? Porque se eu fosse desenhar um plano de destruição do Brasil, eu entendo de economia, estudei, conheço o mercado financeiro, e falasse assim, Rodrigo, prepara aí um plano maquiavélico de destruição do Brasil. Brasil, eu confesso com toda a humildade, até porque eu não tenho muita vocação para ser diabo, né? Que eu não conseguiria fazer isso que o PT está fazendo em dois, três dias. É impressionante. Em dois, três dias eles já conseguiram montar um negócio assustador. E eu ainda fico me questionando assim, como é que tem gente no mercado que ainda está avaliando? Para ver se, não, de repente eles vão ser prudentes. Vamos lá, né? Carlos Lupe, o ministro da Previdência, né? Meu Deus, a gente teve Rogério Marinho tocando a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, que a imprensa militante deu os louros, os créditos para o Rodrigo Maia, para não ter que dar para o governo Bolsonaro. O Lupe, né? Quem não tem cão caça como gato, quem não tem Neymar, tem que ir de time Itabajara. Previdência não é deficitária e vou provar com números, dados e informações. Precisamos discutir a antirreforma da Previdência. Aros, a desgraça não está restrita às estatais. Nesse ambiente aí a gente já sabe o que vai acontecer, bastou olhar a história. É geral. Essa turma não entende a vantagem da reforma previdenciária do governo Bolsonaro, que economizou um trilhão de reais dos cofres públicos em uma década. Eles querem a antirreforma, eles querem gastar mais. Para eles não há deficit na Previdência, sendo que o Brasil é um país jovem, em termos relativos, que consome com aposentadorias, principalmente públicas, muito mais do que países envolvidos. Quer dizer, é um rombo gigantesco, crescente, e eles vão lá dizer o seguinte, não, não, isso é coisa de neoliberal. Eu vou mostrar aqui que não tem rombo não e, aliás, vamos gastar mais. Como é que o mercado pode reagir a isso, além de pânico, né? Nesse pacotão aí que o Constantino fala, o pacote do fim do mundo ou do fim do Brasil, a gente inclui não só a revogação de pontos das reformas que aconteceram, mas o adiamento daquelas que poderiam vir a acontecer, que são fundamentais. As estatais são só parte desse conjunto, né, Conrado? As estatais aqui no Brasil são as empresas que acabam levando a nossa Bolsa de Valores adiante. Eu fui ver agora, enquanto a gente estava comentando aqui, fui entrar para ver a Bolsa, hoje caiu mais 2%. Então a gente começa a ver que lá, quando tem as eleições, né, do segundo turno, estava em 116 mil pontos, hoje chegou a bater 102 mil pontos com o Lula. Então vocês percebem que a Bolsa de Valores caiu mais de 10% nesse período todo? A gente está falando um número absurdo de valor de mercado, que é exatamente o que gera a nossa economia. E aí, quais são as mudanças que a gente esperava ver? Uma reforma administrativa. O Bolsonaro tentou fazer ali uma reforma administrativa escamoteada, no momento que as pessoas iam se aposentando e ele não ia fazendo mais concurso, né? Ou seja, ele ia enxugando a máquina pública. Agora a gente tem aí um retorno de cada vez mais concursos públicos, criação de mais ministérios e uma possibilidade de uma reforma tributária, que certamente vai ser para apertar, arrochar mais, apertar mais o cinto da classe média do pagador de imposto aqui no Brasil. E esse é o horror que a gente vive no nosso dia a dia. Como eu já falei para vocês, a gente tem um ministro da Economia que acha que o Ministério da Economia tem que ser uma sucursal da casa do Robin Hood, que tem que cobrar cada vez mais impostos do poder empreendedor do Brasil, desse setor empreendedor do Brasil, para dar para aqueles mais pobres. Não é assim, exatamente o dinheiro tinha que ser colocado em quem empreende, em quem gera trabalho, em quem gera empregos, porque o que as pessoas não entendem é que quanto maior o salário mínimo que o governo... Porque isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. O governo diz quanto é que vai ser o salário mínimo, agora quem paga esse salário mínimo que a gente tira do bolso para pagar é o empreendedor, é o patrão, é o empresário. E aí quanto maior fica e ele não consegue ter esse cômputo de benefícios a ser pago, falta dinheiro, ele acaba fazendo o quê? Mais desemprego. E aí quanto mais desemprego ocorre, meus amigos, o que acaba acontecendo? Os salários caem, porque tem mais gente procurando emprego. Aí o leilão fica cada vez mais barato. Ou seja, o que a gente vai ter agora, como eu já falei aqui, não quero ser um pessimista, eu sou um realista, e sou um realista otimista, queria que fosse diferente, mas a gente tem aqui uma direção da nossa parte econômica que não enxerga que a economia é uma coisa só, não existe o social do lado e a economia do outro. São essas grandes paralisações que a gente teve até mesmo em tempos pandêmicos aqui, querendo dizer que ou era vidas ou era economia. Não, era civilização que vinha perdendo como um todo. Como a gente de fato perdeu e não conseguimos nos recuperar ainda na cadeia produtiva. Imagina só, só para encerrar aqui, imagina durante a pandemia com as crianças que não foram aos colégios, os universitários que não foram para as faculdades, o quanto a gente perdeu de força de trabalho treinada que poderia chegar no mercado e aí sim gerar mais riqueza para que todos esses louros da riqueza pudessem ser divididos com aqueles mais carentes. É uma tristeza o que a gente vive, Aros.